Bom, gente, pensa num caso absurdo, acontecido hoje cedo em um dos parques mais conhecidos aqui da capital. Aliás, eu diria que é o principal deles, né? O Barigui, o maior. Um professor que faz caminhada todos os dias foi esfaqueado, só que aparentemente sem motivo algum. Não foi levado nada de material, mas as lesões poderiam ter tirado a vida dele. O que que queremos dizer? A gravidade do que fizeram com ele. Esse caso deixou todo mundo que frequenta o local verdadeiramente apavorado. Afinal de contas, então não foi tentativa de assalto que foi. Veja só. O homem ferido é um professor. Ele foi atacado na manhã desta segunda-feira no parque Barigui. Enquanto esperava pelo socorro, ele contou o que aconteceu. Aposentado, o professor caminha pelo parque todas as manhãs. Leva, inclusive, uma mochila, onde carrega os equipamentos esportivos. O professor tinha acabado de sair desta trilha aqui no parque Barigui, quando, de forma aleatória, ele foi atacado pelo agressor. Aqui foram pelo menos três facadas. Duas que atingiram as costas e uma que atingiu o braço. Mesmo ferido, o professor conseguiu lutar com o agressor. Desesperado, ele correu naquela direção onde pediu por socorro. Eu parei para prestar o primeiro atendimento, os primeiros socorros. Ele relatou que estava caminhando aí na trilha e um cidadão saiu do meio do mato, dizendo que ele era um deles, um deles, e desferiu duas facadas no braço e uma na região do tórax. Aí saiu correndo depois, sem motivo aparente. Foi um ataque aleatório, então, Roger? A princípio, sim. Poderia ter sido qualquer um? Poderia ter sido qualquer pessoa que estivesse caminhando na hora ali. Devido à gravidade, um guarda municipal fez o primeiro atendimento e tentou estancar o ferimento antes da chegada do SEAT. O ataque ao professor revoltou os frequentadores do parque. Assusta porque a gente vê que está correndo risco em todos os lugares, né? Aqui é uma região bem, teoricamente, segura e aconteceu essa situação aí hoje. Logo essa hora aí, de manhã, né, tem bastante guarda aí também. Foi o que ele falou aí, né? Muito assustador isso. O Parque Bariguí é um dos mais movimentados da cidade e também um dos mais violentos. Por aqui, quase todo mundo tem uma história de violência para contar. Minha irmã já foi assaltada aqui de mão armada. O cara chegou com o revólver, põe na cabeça dela, pegou o carro, levou e foi embora. Mesmo diante dos assaltos, os frequentadores do parque não desistem. Sempre recomendado pelos meus filhos e pelas noras que cuidado, não ande sozinho no parque. Mas a gente sai, quer fazer exercício, né? A Guarda Municipal mantém um modo no Parque Bariguí. Realiza patrulhamento constante. A Prefeitura instalou câmeras de monitoramento. Mas a região ainda é perigosa. A partir do momento que você está dentro de uma trilha, um local mais fechado, você está sujeito a... A esse tipo de situação, né? É lógico que o parque, a princípio, é um local tranquilo, né? Mas pode acontecer esse tipo de situação, né? Enquanto o professor era atendido, o quadro clínico dele se agravou. Um médico foi chamado. Daqui a uns dias ninguém mais vai vir correr no parque, porque cada dia é uma coisa que acontece. Bem complicado. A gente se sente desprotegido mesmo com bastante policiamento à nossa volta. E o senhor, um senhor diz, a gente se sente desprotegido tendo policiamento à volta. A outra senhora diz, daqui a alguns dias não vamos poder mais andar no parque. E o outro senhor, o mais idoso, diz que os filhos orientam ele a não andar, né? Aí, se você não anda no parque, se você vai para o centro da cidade onde tem a muralha digital, eles têm assalto do mesmo jeito. Ah, não, vou ficar em casa. Mas eles entram na sua casa também. Faz como?